Olá pessoal, estou aqui para dar dicas do Audacity Problemas no corte de seleção de faixas Aquele momento em que você vai selecionar uma faixa E quando deleta, corta todas as faixas subsequentes Porque está selecionado trancar as faixas Em uma das edições do Audacity é esse o título No caso, você vai na guia faixas e está escrito trancar as faixas Desmarque essa opção E tem alguns outros modelos de Audacity Que na guia faixas está escrito sincronizar e travar as faixas Desmarque essa opção que estará tudo solucionado Ao cortar novamente, você apenas estará cortando a faixa selecionada Até mais